Oi pessoal, oi meus amores, gente eu vim aqui mostrar pra vocês uma receita, uma nova receita com uma amiguinha aí do canal, falou comigo, então eu já tô fazendo essa receita para experimentar se der certo, eu quero muitos likes aí, muitos pedidos pra me fazer, eu vou mostrar como é que faz esse maravilhoso, esse maravilhoso biscoitinho de polvilha, mas o nome é Chamex, eu vou ver o nome direito e vou mostrar pra vocês, aí eu já estou fazendo pra experimentar, se der certo mesmo, né, eu quero que vocês deixem bastante like aí e peça pra mim fazer esse vídeo mostrando como é que se faz, olha aqui ó gente, ó, aqui só um experimento, aqui um experimento da receita pra eu ver se dá certo, você está vendo? Olha, se der certo mesmo, eu quero bastante like e pedidos pedindo pra mim fazer essa receita, tá mostrando pra vocês como é que eu faço, que ingredientes eu tô usando, tá vendo, meus amores, que coisa maravilhosa? Tá vendo? Vocês gostaram do biscoitinho de milho? Vocês viram que delícia aí gente, ó, eu já fiz duas bandejas, rende muito, eu só usei aqui 200 gramas de ingrediente de polvilho e olha a quantidade de biscoitinho que eu fiz, meus amores, olha aí comigo, posse aí pra que vinha dê certo, ele é esse mesmo, né, o desenho deles, ó, pra que vinha dar certo, aí eu vou mostrar pra vocês se deu certo, eu quero que vocês deem bastante like e bote aí, ó, dizendo que vocês querem que eu faça essa receita pra vocês verem, vou botar agora ao forno, daqui a pouco, daqui a pouco eu volto falando se deu certo ou não, aí sim eu vou gravar fazendo ele, usando tudo que tem que usar, viu? E aí, como é que vocês estão? Tá bem? Espero que você esteja bem, com muito amor no coração, com muita paz, com muita alegria, beijinhos pra todo mundo! Gente, eu vou gravar uma live, hein, eu fazendo um tutorial de maquiagem caseira, é... Vocês preparem aí o bloquinho de vocês, o caderninho, a caneta, pra vocês anotar os ingredientes caseiros, vai ser um tutorial de maquiagem caseira, vocês vão amar, vocês vão gostar! Prepare aí, viu? Prepare aí o seu material, pra vocês anotar a maquiagem caseira que eu vou passar pra vocês! Vocês vão amar, gente! Vocês vão gostar do tutorial de maquiagem caseira! Então, gente, daqui a pouco voltamos com ele, já sabe vocês verem se ficou bom! Só vou gravar outro vídeo se ficou bom, viu? Aí, mas mesmo assim, se tiver muito despedido! Muito despedido! Meu, meus amores, nosso biscoitinho, xamp, xamp, ficou bom, pera aí que eu vou falar o nome direito, tá vendo? Tô aqui colocando na vasilha, tá vendo, meus amores? Deu super certo, meus amores, ó, tá vendo? Tá quente, pera aí que eu coloquei na... Meus amores, ó, eu de volta, gente, ó pra aqui, gente, que maravilha! Tá vendo? Gente, é... Nossa coleguinha, o nome dela é Maria José Sabino. Ela entrou aí no comentário do meu escondidinho de mandioca. Aí, Lalu, você tem uma receita de ximango. Aí, meu Deus, o que é isso, ximango? Eu peguei e falei pra ela, né, que eu não sabia o que era isso, né? Então, meu amor, aí eu peguei e fui pesquisar. Esse biscoito vende muito no mercado, gente, é de polvilho, tá vendo? Que maravilha! Ele é assim mesmo, meus amores, a gente faz ele como a gente quiser, tá vendo? Aí, ele é um biscoito de polvilho, ele é uma iguaria tópica de lá de vitória da conquista. Gente, é uma maravilha, eu amei. Eu não fiz a receita completa mostrando a vocês porque eu queria fazer o teste, eu queria ver se dava certo, se eu ia saber fazer, eu fiz, deu super certo, saiu igualzinho do mercado, acho que é até mais gostoso porque a gente bota amor, bota carinho, a gente bota mais ingrediente, né, com mais vontade, tá muito bom. E outra, não tem, como é que se fala aqui, Luque, pra conservar, conservante, né? E sem grúten. Uma maravilha, eu amei esse biscoitinho. Então, ela é uma iguaria de lá tópica, de lá de vitória da conquista. Maria José Sabino, meu amor, obrigado, minha florzinha, por você me perguntar se eu tinha essa receita. Já tenho. Então, eu fiz um teste, se tiver bastante like aí, bastante pedidos, eu vou mostrar como é que eu fiz. Claro que tem pessoas que fazem diferente, tem pessoas que levam queijo nessa receita, eu não botei queijo. Essa receita que eu peguei aqui, pesquisei, a pessoa que tá fazendo não bota queijo, então eu não coloquei queijo. E eu amei. Gente, olha pra aqui, gente, que maravilha, ó. Gente, olha que maravilha, gente. Olha pra aqui, que delícia. Você está vendo, meus amores, que delícia. Gente, isso aqui com cafezinho quente, peraí, peraí, eu amei. Muito bom, meus amores, ó. Olha, tá bom? Tá bom? Com cafezinho quentinho, com chá. Gente, amei. E outra, eu fiz um copinho assim, que eu só tinha um pouquinho de polvilho aqui em casa, que sobrou do biscoito que eu fiz. E rendeu isso tudo aqui, meus amores. Você está vendo? Muito gostoso. Aqui em casa, todo mundo vai gostar, porque toda vez que eu vou pro mercado, eu compro isso aqui, mas eu não sabia que o nome era... Era... Shimango. O nome é Shimango. Tem gente que chama biscoito de polvilho, mas o nome é Shimango. É, Guaria, de lá de Vitória da Conquista. Deus abençoe. Um abraço, povo lá de Vitória da Conquista. Um abração e um beijo pra todos vocês. Um abração, Maria José. Maria José Sabino. Deus te abençoe, minha amada. E eu vou fazer, sim, essa receitinha. Essa semana ainda, viu? Vou comprar os ingredientes que eu não tenho todos em casa. Eu fiz aqui só pra experimentar, pra ver se eu acertava. Acertei. Deu super certo. Obrigadão. Bastante like aí, bastante pedido, gente. Fiquem todos com Deus. Um beijo aí. Ô, gente, o beijo hoje não tá rosa. Ai, mas tá natural. Um beijo natural mesmo, gente. Beijo, gente. Beijo, criança. Beijo, adolescente. Beijo, florzinho. Beijo, florzinhas. Beijo, meus amados. Beijo, meus vovós. Beijo, minha titia. Deus abençoe cada um de vocês. Bastante like aí. Se inscreva no canal. Beijo aí. Seja aí. Ative o sininho. E beijo. Tchau, tchau.